Fotografia, Reuters, Andrew Cudridge e o espanhol David Silva Bizzou no triunfo por 2 a 0 do Manchester City em casa do Stoke. O Manchester City venceu esta segunda-feira em casa do Stoke por 2 a 0, no jogo que encerrou a trigésima jornada da Liga Inglesa, e está cada vez mais perto de si sagrar campeão inglês. Um bis do espanhol David Silva, aos 10 e aos 50 minutos, selou o 26º triunfo no campeonato para a equipa de Pep Guardiola que a oito jornadas do fim tem 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United de José Mourinho. Os forasteiros somaram o sétimo jogo consecutivo sem perder para o campeonato e responderam da melhor forma à derrota por 2 a 1, em casa com os suíços do Basileia, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, uma eliminatória que acabaram por vencer. Com um agregado de 5 a 2, no outro extremo da tabela, o Stoke City que somou o sexto jogo sem vencer continua em apuros para se manter na Premier League, seguindo em 19º e penúltimo lugar, ainda que apenas um ponto abaixo da linha de despromoção. Numa vitória segura e sem grandes percalços, os citizens que tiveram Bernardo Silva em campo apenas desde os 85, construíram a vitória com dois golos concluídos por David Silva, aos 10 e aos 50, primeiro a passe de Sterling e depois do brasileiro Gabriel Jesus. Tchau, tchau.